Com Senna da Silva, 34 anos, tricampeão do mundo, um homem que nas pistas já viu de tudo, ou quase tudo. Hoje, Senna rodou em Interlagos como passageiro. E adivinha quem estava dirigindo? Justamente por isso, todo mundo tem cinto atrás, que afinal de contas é o doutor Ernesto que vai pilotar, né? Já começa, você com uma largada dessa, você fica pra última. Começa por aí, de frente, de frente com o homem aí, aí fica complicado. Não tem Schumacher, não tem Damon Hill. Hoje, quem meteu medo em Senna, fui eu. Sem a Kombi, né? Não tem nada a ver com você. Não tem culpa do seu talento. E vem pra freada do S de quem? Senna. Ou então o S do Prost, né? Do Senna ou do Prost, né? Dependendo do ano passado. Agora vai, bem baixo, bem baixo. Todo o acelerador, toda a potência. Sai aberto aqui. E aqui é o muro do Berger, que afastaram. Foi a batida do ano passado. Brincar não, Ayrton. Seu amigo Berger se livrou por pouco do acidente do ano passado. É, exatamente. Agora nós passamos reto. Ai, ai, ai. Aí, olha. Já ó, bandeira preta pra você, tá bom? Desclassificado. Tá bom? Ok. Cansei de sofrer. Tudo tem limite. Finalmente, este automóvel vai ter chofer. Agora eu sou obrigado a desfazer a bobagem que você fez, né? Tenho de admitir. A largada dele é um pouco melhor. Vamos que vamos. E aqui a gente já tá a 250 por hora, hein? Desta marcha. Coração a 300. Coração a mil por hora. Voltamos ao bordo.